Fala galera, tudo bem? Eu sou o Gustavo e hoje vamos reagir a rap do Kazuma, Casey no Stigma, o contratante do vento, Kirin Raps, produção de DigiKey Produce, espero que vocês gostem, o link do vídeo já está na descrição, foi uma sugestão, muito obrigado quem sugeriu, e play. Não conheço. Ixi. Eu não tinha o poder das chamas, de casa me retiraram, expulsou de casa sendo uma criança, eu saí da cidade por um longo tempo, e depois de 4 anos eu dominei o vento, se acreditam que o fogo possa ser superior, vou te mostrar que a diferença está no controlador, eu não estou de volta para fazer vingança, armaram contra mim, sou vítima das circunstâncias, o clã Foga, que servia ao fogo as gerações, também era responsável por essas traições, mas as provas apenas apontavam para mim, se tentarem me prender, saiba que eu vou resistir, não podia evitar o sequestro do meu irmão, querem fazer dele sacrifício para o ritual, o poder do vento todos conhecerão, se tocarem nele verão o verdadeiro mal, gestrai o inimigo por alguns instantes, enquanto eu junto o poder do vento, verão poder que está fora de alcance, tudo foi cortado em questão de momentos, uma só pessoa não representa perigo, em alguns segundos... De repente quem fala, né? Você não é oponente, é só um empecilho, por tocar no rest, sua morte, drago o Aker, é pelo dinheiro que faço, as chamas passam a pagar, seus ataques são um fracasso, é só sem ver ou sem me matar, não verá quando eu andar pra cima, a minha sua força é mínima, seu poder não sobra ou nada, mas se eu terminar quando seu vento acaba, tenho todo o vento na minha mão, então corra, fuja para qualquer direção, antes que morra, toda a sua força contra mim, se torna nula, só deixe nem contra seu fim, nas mãos de Kazuma, não adianta tentar salvar a missão, se isso custará o fim de uma aliada, salvarei as duas, seja como for, nesse caminho não quero perder mais nada, encontrar inimigos é minha especialidade, vocês caíram perante minha habilidade, todos já sabem meu nome nessa cidade, um humano com poderes de uma divindade, não considerem sua morte como parte do plano, quando a morte chega está tudo acabado, vencer sem correr riscos, é o que estou pensando, então vamos vencer nos duro modo mais rápido, você não nasceu sem poder, ele apenas foi tomado, desde criança de ele está te manipulando, você não tem esse maldito monstro mágico e poderá sentir, você poder voltando, não caírem nas suas falsas demonstrações, não brinquei com os morts e suas emoções, os que partirão jamais voltaram, não poder salvar alguém é a maior frustração, É verdade. Caraca. 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 Cara uma galera que são interessante velho. Eu não conhecia esse canal. Esse canal não né. Esse personagem. Esse anime eu não conheço. achei bem interessante a história né. Bem pesado. E... O qui-ing canal do qui-ing-apps. é um absurdo, se eu não me engano quem cantou foi o Rick Happy a voz dele é muito presente, eu gosto muito achei muito bom, o som galera é incrível, de verdade, a produção do Diddy que ficou muito boa e fiquei bem curioso com essa história então é isso pessoal espero que tenham gostado, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aqui e compartilhar e até a próxima, tchau!